Engate para Hilux da DHF, uma marca campeã, toda reforçada, uma estrutura perfeita, todo preso nos pontos de fixação, a ancoragem é perfeita, não faz foro nenhum no seu carro, está robusto, aguenta o tranco, com a parte elétrica, ele é aprovado pelo Inmetro, uma marca que faz parte do grupo Secret, foi comprado pelo grupo americano Secret, está no Brasil agora em acessórios automotivos, pode comprar que isso vai ficar tranquilo amigão, proteção total, beleza, ok, dk136.loja no Instagram, dk136 no Facebook, dk136 no Youtube, assine e acompanhe a gente, e os telefones da loja né, São Paulo 333-4846, 333-4846, uma loja para lhe atender bem.